A Fundação Cultural Palmares, criada para preservar, proteger e divulgar a cultura negra, completa 24 anos nesta quarta-feira. E uma programação especial foi preparada para comemorar a data. E é no Teatro Nacional de Brasília que acontece a festa. De lá, a repórter Priscila Machado tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. A festa aqui já começou com bastante música e daqui a pouquinho tem um show do cantor Carlinhos Brau. Na programação também está previsto exposição fotográfica, palestras. Quem explica para a gente é o Eloy de Araújo, presidente da Fundação Palmares. Qual é a avaliação dos avanços desses 24 anos? São muitas conquistas que a população negra e a cultura negra podem festejar nesses 24 anos da Fundação Cultural Palmares. Vocês vejam que são festejos que não se resumem apenas na motivação, na autoestima elevada do nosso povo, da nação brasileira. É importante observar que hoje nós temos a política de cotas assegurada em legislação, nós temos a proteção às comunidades dos quilombos, nós temos a proteção aos bens materiais, como a capoeira, como o samba, como a gastronomia. Então festejamos os 24 anos da Fundação Cultural Palmares com um elenco grande de conquistas. E são conquistas que não são restritas à população negra, são conquistas de toda a nação brasileira que está sempre empenhada em combater as desigualdades raciais e com isso está vitoriosa nesses 24 anos. E o que ainda é preciso fazer? Quais são as prioridades? Nós temos um tanto de desafios, né? Avançar nas políticas de ação afirmativa, voltadas à cultura, ter em vista a promoção da cultura, para que ela não seja um bem inacessível, mas para que a cultura seja um bem acessível, um bem econômico, que a população negra possa se apropriar dele. Então essa talvez seja a grande dimensão e o desafio que a presidenta Dilma tem acentuado no seu governo e que a ministra Ana de Holanda tem nos instado. Que a cultura seja um instrumento, um grande veículo de inclusão, de transformação e sobretudo de acesso à alegria e ao bem cultural, ao lúdico de todos. E o que está previsto nessa festa, que também é um momento de conscientização? Esses 24 anos estão acontecendo de uma forma muito especial. Nós tivemos, nessa hora, um seminário extraordinário, um seminário internacional que envolveu atores de 30 países do mundo que estiveram aqui na Fundação Cultural Palmares discutindo o sítio de memória. Aí nessa programação de hoje é um show com esse artista magnânimo, extraordinário, que é a Carlinhos Brau, que foi indicado para poder receber o Oscar. Infelizmente não foi dessa vez que levamos, mas o Carlinhos já levou o Oscar de todos nós. Então é uma programação muito intensa de um tanto de atividades que teremos aqui hoje no Teatro Nacional de Brasília. E durante os festejos de 24 anos, as sete representações da Fundação Cultural Palmares estaremos festejando na Bahia, no Rio de Janeiro, no Maranhão, em São Paulo. É um festejo só da cultura negra, da cultura afro-brasileira. Muito obrigada pela entrevista. Mais informações sobre toda essa programação, essa festa, no site palmares.gov.br.